Olá, bem-vindo à segunda aula de Lógica de Programação com a linguagem de Javascript mas eu vou dar uma lembradinha aí pra quem já viu HTML faz tempo ou pra quem nunca viu vou só demonstrar o uso de algumas tags aqui dentro do body é onde a gente vai editar é onde vai mostrar o conteúdo que você vê na página então vou lá, meu primeiro teste aí vai sair uma letra normal e eu vou colocar uma tag de cabeçalho esse H3 aqui vocês vão ver que o conteúdo dentro de H3 vai ficar um pouquinho maior então vou colocar uma pergunta isso seria um programa? embaixo já vou colocar a resposta vou usar uma tag aqui, strong que ela deixa em negrito, é pra dar ênfase a buzina do rapaz então não posso fazer nada além de mostrar conteúdo então isso não é um programa ainda vou salvar, dar um ctrl s dar um live preview olha só, onde eu usei H3 o meu texto ficou maior e onde eu usei o strong ele deu uma ênfase aqui no não por que não usar o B de negrito? por semântica se você pegar um leitor aí pra cego, por exemplo o strong ele vai interpretar como não posso fazer nada além e não vai ler normal é não posso por isso uso do strong ao invés do B continuando, vou colocar um link se eu quiser mandar a pessoa pra um determinado endereço coloco a tag a href e o endereço http dois pontos barra barra no caso aqui vai ser pro meu site e finalizo site do Danilo até aqui é só html a gente não viu ainda o javascript então é a basezinha aí pra quem nunca tinha lidado com o html antes então vou dar um ctrl s aqui pra salvar vou lá no meu live preview na máquina de vocês você pode dividir o editor e o navegador que ele já vai alterando sozinho pra você não precisa ficar salvando toda hora e abrindo a página né então vou editar ali ó vou colocar tempo real e dar um ctrl s ele já mostra aqui no meu navegador essa é a vantagem aí do brackets com seu live preview normalmente nos outros editores a gente tem que ficar salvando e atualizando a página tá ok então vamos colocar aí depois que você viu como ficou a página ó lá o html aí ele determina o padrão que vai ser exibido o conteúdo então você não consegue deixar ele dinâmico por si só o html é uma linguagem de marcação aí que vamos pro javascript primeiro item que a gente vai adicionar aqui no nosso aqui a gente pode ocultar ok se eu não for usar o head por exemplo tudo que tá dentro dele eu não vou alterar eu já oculto então aqui vou adicionar meu primeiro javascript vai ser script type text javascript ele vai ser um tipo de texto javascript ele já finalizou a tag pra mim e a gente vai trabalhar dentro do javascript então vou colocar aqui um comando alert o alert é mostrar uma mensagem assim que carregar a página aquele pop-up que a gente vê que é chato então podemos mais com javascript lembrando que não é correto você falar só java tem que falar javascript porque java é outra linguagem é importante no final do código você colocar ponto e vírgula dei um ctrl s vou lá ver na minha página esse pop-up aqui que apareceu é aquele código alert que a gente colocou então alert ele manda um alerta com a mensagem atualizei traz o alert muitas vezes a gente vai errar sem querer quando está programando você vai esquecer de alguma coisa então um exemplo aqui coloquei um alert coloquei aqui aspas chamando sem parênteses vamos ver se funciona e o ponto e vírgula dei um ctrl s quando for lá para o navegador olha lá tinha que aparecer as duas telinhas não apareceu nada depurar o código a gente estava esperando aquele alerta podemos mais com javascript e o segundo assim que eu fechar o podemos mais com javascript chamando sem parênteses vou atualizar aqui de novo não apareceu nada eu vou então vou tratar os erros que tem nele ctrl shift j no chrome ele abre aqui o editor aí está falando aqui ó tem um erro de sintaxe né uma string inesperada no seu código e ele mostra a linha aqui ó linha 14 então a gente clica e ele manda lá para a linha 14 então ó minha linha 14 está aqui o erro falou que essa string aqui não é esperada dessa forma a sintaxe está errada então aqui eu sei onde está o erro lá na linha 14 eu vou lá no meu editor então linha 14 vejo o que está de errado então presta atenção lá ah esqueci dos parênteses vou lá e adiciono os parênteses vou colocar uma exclamação aqui também e vou salvar ctrl s vou lá no navegador fechar aqui o depurador e dar uma atualizada ó lá podemos mais com javascript ok chamando sem parênteses então toda vez que você quiser tratar um erro eu quero que o navegador me mostre o erro onde que está o erro então ctrl shift j isto no chrome eu não sei se funciona nos demais navegadores feito isso vamos para um exercício tente fazer o seguinte vou deixar aí na tela você tenta reproduzir aí no seu navegador lembrando que é prática você tem que praticar não adianta você só ver e não programar então exercício de introdução no mesmo arquivo lá da minha página esse que a gente está editando coloca uma mensagem normal de sua escolha e cria um novo arquivo aí que mostra o seu nome na primeira linha e o que gosta de fazer dentro do h3 e a mensagem de aviso tenta copiar o mínimo possível do que já fizemos para fixar melhor na sua cabeça até a próxima aula quaisquer dúvidas só deixar aí no comentário que assim que possível tem a resposta até mais é isso então